Você pode até se acostumar com alguns barulhos do seu veículo, mas é preciso ficar em alerta. Muitas vezes eles são indicadores de que algo não vai bem. Meu nome é Isabela Malta e começa agora o Minuto Surrai Seguradora. Conheça três sons que devem ter a sua atenção. Ao frenhar, o seu veículo emite um som de assovio? Cuidado! Pode ser assentamento incorreto das pastilhas. Ao dar a partida, o seu motor emite ruído? Normalmente é por conta do óleo estar grosso, demora para fazer a lubrificação e pode estar fora da validade. A correia está cantando? Muitas vezes pode significar que a correia está ressecada ou até mesmo problemas mais sérios. Por isso, fique de olho no seu veículo. Qualquer ruído pode ser sinal de que algo precisa de manutenção. Em caso de dúvidas, solicite a avaliação de um mecânico. Gostou? Então deixe seu like e inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações dos próximos conteúdos. Prevenir para evitar algo inesperado não é só na manutenção, mas também na hora de fazer o seu seguro. Aproveite agora para conhecer as montagens de preço e aceitação do seguro Surrai junto ao seu corretor. Se não tiver um, solicite em nosso site www.surraiseguradora.com Um beijo e até o nosso próximo programa. Afinal, é essencial, é seguro, é Surrai.